É, Colossal, você que acompanha as notícias do Vitória já deve estar sabendo do final da novela Santiago Trelles, né? Infelizmente, o jogador recidiu o contrato com o Vitória. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo onde o presidente Fábio Mota fala a respeito de Santiago Trelles. Vamos também ficar sabendo sobre o que o jogador pensa a respeito de tudo isso. Então fica comigo até o final que o vídeo está imperdível. Mas antes de mais nada, Colossal, gostaria de pedir a sua moralzinha. Lasca o dedo no like aí para me ajudar, beleza? Deixe seu comentário no decorrer do vídeo para eu saber o que você está achando a respeito deste assunto, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito. E dito tudo isso, roda a intro! Pronto, família. Vamos ver aqui o que é que Fábio Mota tem a falar a respeito de Santiago Trelles. Hoje que não estão sendo aproveitados e que já estão deixados de lado no elenco. Um exemplo é o atacante Santiago Trelles, que foi fundamental na Série C do ano passado. E recentemente ele se posicionou publicamente, né? Falou que a diretoria chegou a oferecer a ele uma redução de 50% do salário. No final você tocar esse assunto, que Trelles é um amigo, é um ídolo e tem que ser tratado como tal, tá? E ninguém está aqui desrespeitando o Trelles. Agora, você tem uma equipe técnica que define com quem você vai trabalhar. Nós buscamos um novo centroavante, que é o Castilho, que está aí. Que chegou e chegou fazendo o gol. Não tem... Agora ele vai falar a respeito da comissão técnica que não quis ficar com Trelles. O que, para mim, as peças não estão batendo, né? Não está tendo coerência neste questionamento dele, nesta posição dele. E já já eu vou falar por quê. Mas vamos continuar aqui. Aço, para você ter quatro centroavantes numa equipe. E sabíamos que quando fosse trazer, teríamos... Ture Castilho, Matheus, Gonçalves. Ture Gonçalves e falta um. É. E na medida que vai chegando, você precisa ir tirando. Então, a comissão técnica deixou claro que não tinha interesse em aproveitar o Trelles. E o Trelles passou a ser, nem ser relacionado, assim como o Diego Toys e por aí. Eu acho uma inverdade. Ele falando que o Trelles não passou nem a ser relacionado. Eu acho que foi nos últimos jogos, porque a decisão foi da diretoria. Eu acho que seria mais coerente o Fábio Mota falar assim, ah, eu não quero mais Santiago Trelles, porque ele ganha... O salário dele é muito alto. Ele deveria assumir a responsabilidade disso. Mas não, pô. A culpa é da comissão técnica. Porque eu acho incoerência ele falar que Trelles não estava sendo aproveitado. Se Trelles é um dos artilheiros do Vitória na Série B, com quatro gols. Entendeu? O cara estava entrando, estava fazendo gols. E aí, depois, ficou no banco de reserva, figurando no banco de reserva. Quem não estava sendo relacionado foi o Helder. O Helder que deveria não estar mais no elenco do Vitória. Mas, enfim, vamos ver aqui o que ele tem a continuar a falar. E é um jogador que custava muito ao clube, muito mesmo, dificuldade muito grande. Chamamos e conversamos e mostramos isso para ele. Apareceu a proposta do Operário, apareceu a proposta do Náutico, apareceu a proposta do São Bernardo para o jogador. Não foi assim. A gente não mandou Trelles embora. Ó, Trelles, tem essas propostas aqui. A comissão técnica... Primeiro, um ponto. Ofereceram só a proposta da time da Série C. O cara tem a opção dele de não querer jogar a Série C. O cara vai regredir na carreira dele? Trelles já está pelo fim da carreira dele. Ele poderia muito bem encerrar a carreira num clube com vitória, né? Se fosse realmente ele quiser encerrar, pelo menos, essa última temporada dele. Eu não sei. Eu acho que ele ainda tem muito a dar pelo futebol. Ou então voltar para o país dele. Mas o cara vai regredir na carreira? Vai jogar a Série C? Concordo com ele. Está certo, Trelles. Está dizendo que não vai aproveitar você. Então, a ideia é que você aceite uma dessas propostas aqui. E se for o caso, o Vitória, inclusive, complementa o salário para o que você ganha aqui. Infelizmente, não se chegou a nenhum tipo de acordo. Ele não quis ir para nenhum lugar. E não adianta você ter um jogador no elenco quando o seu treinador... O engraçado é que ele fala que não mandou Trelles embora. É semelhante a um... Como é que eu posso dizer? Ao seu patrão chegar para você e falar... Olha, eu não posso mais bancar o seu dinheiro, o seu salário. Eu tenho outra empresa para te indicar. Infelizmente, eu não estou mandando você ir embora, não. Mas eu não vou poder mais te dar o salário que eu te dou todo mês. Pô, botou o cara no precipício. Ou eu te empurro ou você se joga. Então é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês o que é que Trelles falou a respeito de tudo isso. Sobre a sua saída do Vitória. Mas antes eu vou pedir o seu like mais uma vez. Dedinho no joinha aí para me ajudar. Para o YouTube reconhecer que este vídeo é relevante para todos nós, rubro-negros. E entregar cada vez mais. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com um amigo porque você não é obrigado a ver essa polêmica sozinho. Comenta também aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha a respeito de tudo isso. Você acha que Santiago Trelles merecia ficar no Vitória? Pelo menos até o final do ano? Porque sabemos que o Helder não vem rendendo muito bem. Quando entra, não mostra para que veio. Então, Trelles é um dos artilheiros do Vitória na Série B. O que você acha a respeito disso? Deixe aí embaixo nos comentários que a gente vai resenhar depois que acabar este vídeo. Beleza? Agora vamos saber as palavras do próprio Santiago Trelles sobre a sua rescisão. Sobre a sua saída do Vitória. O que é que ele acha? Vamos lá. Antes da sua rescisão com o Vitória, em entrevista ao Globosport.com, o colombiano garantiu que queria seguir na toca do leão. Abre aspas. O que está acontecendo é que o clube quer rescidir meu contrato. Essa é a verdade. Eu quero ficar jogando muito ou pouco. Já são questões do treinador e do clube. Mas eu quero ficar. Falei com todo o staff do clube, desde que cheguei e renovei. Que meu objetivo é devolver o Vitória para a Série A. Quero ficar aqui para cumprir esse objetivo. Espero que eu possa ficar. Mas não é decidido por mim. O clube tem sua postura. Fecha aspas. Trelles garantiu também que a decisão da diretoria não tem relação com qualquer atrito dentro do clube. Mas sim pelo valor do salário pago considerado alto pela diretoria. Então é isso, pessoal. O que é que vocês acharam a respeito deste vídeo? Eu deixo o seu feedback aí. O vídeo está acabando. Mas sabe o que é que não acaba? É a minha gratidão por vocês, viu? Muito obrigado por tudo de verdade. Vocês são tops demais. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Obrigado.